SER PRINCESA Não é isso o nome do vídeo, Fred Olha, então qual é? O nome dele é... Romare Tá, agora vamos ligar de ser princesa Sua é princesinha 1 Princesinha 2 Eu não gosto da princesinha 2 Eu quero matar a princesinha 2 Você vai ser o príncipe bar Que bar? Vale barato E o que a gente tem sua bunda, Fred? É a minha fralda Fralda E eu sou rock pop Que é princesa principal Quer dizer que a bunda Essa aí é uma princesa principal Ela tava chegando na sua bici bunda Bici que? Bici bunda, meu, nunca ouvi falar Claro que não, né? Isso é invenção da sua cabeça É uma bici bunda Mas aqui deve ficar a bunda Sei lá pra deixar assim, tá? Agora ela deixa assim, ó Que devem uma pessoa na frente dela Que no caso sou eu, tá? É, eu sou tia doida Deixa... Pra lá Estamos andando Estamos andando De moto Isso não é uma moto, é uma bicicleta Na verdade nem tem roda Estamos andando de moto Daí a gente chegou ao Palácio Bum Bum Palácio Bum Bum Vamos Maravilha, vocês chegaram ao Palácio Bum Bum E daí? E daí vocês... E daí eu encontrei a sua amiguinha lá Como é que é o nome dela? Vai ser... Lidy Tá, daí eu encontrei a Lidy quebrada Não, não pode ser quebrada Ela é do Nico E o Nico sai Eu não quero pinico Aí vamos brincar com esse braço Não, essa perna Vamos fazer um momento de amor Que horror! Oh não! Que horror! Não! 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 Meu Deus! Essa coisa horrorosa! Aí, esse aqui vai ser o namorado do príncipe Ó, deixa eu botar Ele vai tá beijando a perna É a frase desse dele de onde, beijando a perna Tá, 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 tá Sem graça Olha o braço da Hulk Ele se enche e ele cabia bem direitinho, olha Pra ver o que é o braço dela, daqui Eu conselho, sua tia Deixa eu mostrar pro público como é que fica Daqui que eu mostro como é que fica Forever Day Olha, fica tão bonita Tô brincando, vai ficar horrorosa Tá, daí a rainha principal É que a minha vai ser a principal Porque eu sou sempre a principal Ia dormir com o seu melhor amigo O chiclet mascado Mas é o chiclet, mulher Deixa eu pegar lá Segura o chiclet Mais um novo braço É a tendência da moda, bro Aí a sua, o que a sua tava fazendo? A minha tava comendo esse miro O Doutor Milho Doutor Milho Pera aí Deixa eu fazer uma coisa aqui Agora assim deu certo, né? Se com uma palha sona Não, é que o Doutor Milho Tem nariz vermelho Aí já sei O do Fred ficou doente Tá Aí Que que é isso, Fred? É ele e a perna Aí ele foi olhar o pé Foi olhar os pés Foi olhar o olho Foi tirar a boca E viu que tava com mau hálito E aí Ele foi lá E limpou a perna E aí sim Ele ficou sem mau hálito Clope, clope, clope Viva o fora mau hálito Fora mau hálito Que coisa mais brega E horrenda E horrenda É, e horrenda Agora Eu quero também ter essa bundinha de poli quebrada Que é a bundinha de poli quebrada Que eu acho que é uma bundinha Aí a bundinha tava tomando chá Com a sua dona O nome da dona vai ser Quebrada 2 A mega, hiper, super corajosa E elas tão tomando chá E alguém tem que ser o monstro do Beleleu Eu vou ser o monstro do Beleleu Ah, Fred, quanta gentileza Obrigada A gente tem que botar a parte E sei lá quantas